Que coisa perfeita, viu? Ô, Deus bom. Marco Aurélio, eu não tenho escolha. Terei que ficar meio bêbada essa noite tomando um vinho com você e... É isso. Eu não estou esperando a ligação do cara o dia todo. Eu não sou desse tipo que liga no outro dia ou que passa o dia inteiro esperando uma ligação. Mas se o meu celular vibrar, eu acho que ele vibrou. Aurélio, por favor, vem comigo. Eu não quero trabalhar seu treino, Marco Aurélio, por favor. Três amigos encontraram as suas taças de vinho perfeitas e vão brindar ao amor.